Então, a propósito do famoso e celebrado texto de Jorge Luiz Borges, A Biblioteca de Babel, vale notar que sua ideia foi incorporada às cenas finais do filme Interestelar, do Christopher Nolan, em 2014. Após entrar dentro do buraco negro chamado de Gargântua, o protagonista se encontra dentro de uma grande biblioteca, que é a representação cinematográfica da ideia de Borges. Lá no seu texto, A Biblioteca de Babel. Sua biblioteca é, na verdade, uma metáfora do próprio universo. E ao colocar os livros como sendo a unidade elementar que constitui todo o universo em toda a sua tessitura espaço-temporal, Borges afirma que o universo é pura memória, pois para ele os livros são a extensão da memória humana. E escalando fisicamente, subindo fisicamente, todas as prateleiras da Biblioteca Universal de Borges, o astronauta de Nolan consegue escalar o próprio tempo, como se o tempo, aí sim, fosse algo físico, e consegue se movimentar em todas as direções possíveis. Assim, para nos movermos no tempo, na direção que quisermos, não precisamos viajar dezenas ou milhares de anos-luz em qualquer direção do espaço. Basta entrarmos numa grande biblioteca. Afinal, é a memória que nos permite viajar no tempo. A prateleira de história antiga ou de filosofia antiga nos traz a memória dos antigos. As estantes da Patrística nos levam até a Alta Idade Média. As prateleiras que contam a história de Carlos Magno nos levam à fundação do Sacro Império Romano-Germano. Perambular por uma grande biblioteca nos permite fazer exatamente o que o astronauta de Christopher Nolan fez. Comunicar-se com qualquer momento da vida da sua filha. Bastaria escolher a prateleira certa e observar pelos fundos da estante o que acontecia do outro lado. Como o próprio Nolan afirma num outro filme de sua própria produção, Tenet. Tudo que está registrado se comunica com o futuro. E a genialidade de Borges e Nolan nos mostra que viajar no tempo talvez seja mais fácil do que o Capitão Kirk e o Vulcano Spock possam imaginar. Enfim, tudo que dissemos sobre o tempo teve como única finalidade mostrar que a nossa percepção do passado, do presente e do futuro também é algo que depende exclusivamente da memória. Não temos um relógio psicológico ou mental instalado no hipocampo ou no córtex frontal. Temos sim um ciclo cicardiano. Isso é outra coisa. Que metaforicamente nós chamamos de relógio biológico. Mas não são estes padrões biológicos que nos serviram de lastro para formalizar o tempo tal como fazemos hoje. O que temos é um arranjo complexo é um arranjo, né? Um construto complexo de memórias muito estruturadas muito treinadas e que nos permite combinar elementos linguísticos elementos numéricos para tratar o tempo sem nos darmos conta que a nossa linguagem sobre o tempo ou mesmo quando utilizamos nossos mais variados tempos verbais prescinde hoje do lastro da rotação da Terra. A complexidade que a contagem do tempo atingiu na verdade simplificou a nossa vida. E para combinar um encontro com os meus amigos de faculdade que eu não vejo há mais de 30 anos eu não preciso mais olhar para as estrelas porque temos equipamentos que se emanciparam da luz do Sol da luz da Lua não obstante a marcação das horas e dos minutos e segundos estejam lastreadas em algum evento da natureza. É mais fácil dizer que eu nasci no dia 28 de dezembro de 1968 do que falar que eu nasci quando a Terra completou 1968 voltas ao redor do Sol após o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e mais especificamente no dia 28º dia do 12º mês deste mesmo ano. Então, 28 de 12 de 68 é uma forma estilizada, abstrata, abreviada, compacta e muito mais simples de falar, de expressar e, portanto, muito mais útil. Quanto mais simples, mais eficaz e mais útil. Mas temos aqui o paradoxo porque o nosso uso do tempo e a nossa compreensão do tempo foi ficando cada vez mais simples e mais abstrata. Cada vez mais estilizada. À medida que o tempo foi ficando cada vez mais complexo e que a nossa linguagem passou a ficar cada vez mais sofisticada para refletir as nuances da nossa experiência temporal. Assim, somos incapazes de viver a experiência do tempo na sua mais radical fundamentalidade, pois já recebemos por meio da cultura e da aprendizagem uma ideia de tempo com milhares de anos de estratificação e de construção e de elaboração conceitual. Então, temos camadas históricas que preservam as trilhas que permitiram que o conceito de tempo se complexificasse de tal forma que hoje acreditemos que ele exista independentemente dos seus fundamentos astronômicos e mnemôricos. Vejamos a questão a respeito da relação entre as ideias de passado e futuro com a nossa memória. Aqui tem uma metáfora que eu gosto de usar que é a seguinte. Imagina que nós passássemos a viver dentro do Empire States, ou então dentro de um prédio de, sei lá, 500 andares. Tá bom? Nós estamos vivendo dentro de um prédio de 500 andares. Nós construímos o prédio, nós mudamos para dentro desse prédio e lá nós deixamos de sair do prédio e temos toda a nossa vida lá. Muito bem. Passamos a ter filhos dentro desse prédio. Tivemos, digamos, duas, três, quatro, cinco gerações que nasceram dentro desse prédio. Lá em cima, lá em cima na cobertura do prédio, você não consegue olhar para baixo assim e ver o chão. A impressão que a gente tem é que nós, é que o prédio flutua. O prédio está quase que, muitas vezes, atravessando as nuvens. Então, quem nasceu lá dentro do prédio, as crianças que nasceram dentro do prédio e que nunca pegaram elevador para descer até o térreo, nunca vão ver o chão. E não vão, muito provavelmente, não vão nem acreditar que existe o chão. Por quê? Mesmo porque, olhando lá de cima do prédio, a impressão que a gente tem é que nós estamos flutuando. Então, é como se nós perdêssemos ou esquecêssemos, ou não fôssemos mais capaz de lembrar ou de acessar o quê? As bases que permitiram a construção do prédio. Então, do ponto de vista conceitual, é mais ou menos isso que acontece, metaforicamente falando, é mais ou menos isso que acontece tanto com a consciência como com o tempo e com todas essas funções cognitivas que eu estou aqui afirmando que estão, digamos, alicerçadas, fundamentadas sobre o uso da memória. Então, vejamos agora a questão a respeito da relação entre as ideias do passado e futuro com a nossa memória. passado e futuro são apenas duas palavras que aprendemos e que servem para categorizar as nossas lembranças. Então, eu posso categorizar as minhas lembranças pelo seu conteúdo. Por exemplo, eu tenho lembranças que são lembranças da minha família. Eu tenho lembranças que são lembranças do meu trabalho. Eu tenho lembranças que são lembranças musicais. Tá bom? Então, é uma simples forma de categorização, de classificação. Como eu já disse, a memória mesmo é se classificando e se auto-organizando. Então, olha só, eu tenho lembranças sobre o meu aniversário de 10 anos que foi realizado na casa da minha avó num dia de Natal, pois eu faço aniversário no dia 28 de dezembro. Então, nesta lembrança eu associo a palavra passado. No meu aniversário de 10 anos, eu associo a palavra passado. E, portanto, eu sou capaz de dizer que a lembrança do meu aniversário de 10 anos diz respeito, obviamente, ao meu passado. Não tem como ser diferente. A lembrança que eu tenho a respeito da minha viagem espacial para um dos satélites de Júpiter com escala em Marte e com escala na Lua dentro de uma nave espacial com trajes de astronautas que eu pretendo realizar no ano de 2050, essa minha viagem, a lembrança que eu tenho dessa minha viagem, essas minhas ideias, eu associo a palavra futuro. Ok? Pois bem, as lembranças que eu tenho e que me tornam capaz de tocar no violão um trecho da música Entre Dues Águas do Paco de Lucia ou o Cânon em Ré Maior do Paco de Bel, eu não as coloco nem sob a rubrica de passado e nem sob a rubrica de futuro. Simplesmente porque não faz muito sentido esse tipo de classificação ou de categorização deste tipo de conteúdo memorizado. Não obstante, eu tenha aprendido a tocar estas duas músicas antes desse momento em que eu escrevo estas linhas e seja capaz de tocá-las depois que eu terminar de escrever estas linhas. Então, as memórias que eu tenho a respeito da utilização dos talheres na hora do almoço ou da janta não estão catalogadas como memórias que precisam estar sob a rubrica de passado ou futuro. Não obstante, eu tenha aprendido a utilizar a faca e o garfo quando eu era criança. E não obstante, eu vá utilizar o garfo e a faca quando eu for almoçar amanhã ou daqui 15 anos. Então, da mesma forma que eu coloco minhas lembranças sobre as categorias de passado e de futuro, eu coloco as lembranças do azul, do verde, do vermelho, do marrom, do amarelo sobre a categoria de cores. E as lembranças que eu tenho a respeito da maçã, da laranja, da banana, do abacate, do maracujá, eu coloco sobre a categoria de frutas. Mas não existe, não existe, já falei aqui, já falei aqui lá atrás algo a respeito disso, não existe uma coisa na natureza que seja a cor. nem existe alguma coisa que seja a fruta. Não existe uma cor que se chame cor, nem uma fruta que se chame fruta. São apenas palavras aprendidas para reunir, categorizar outras palavras que têm como referentes coisas que de fato estão na realidade. Portanto, passado e futuro são tão irreais quanto a palavra fruta, quanto a palavra cor, quanto a palavra céu, quanto a palavra inferno. São palavras que servem para classificar memórias. Permanecemos, portanto, inexoravelmente encarcerados no instante presente, fugidio e sem duração. Esse instante ele é absolutamente indivisível, porque se ele fosse divisível, as partes divisíveis já seriam coisas. futuras. Algumas das partes divisíveis já seriam, portanto, passadas e as outras futuras. Então, é impossível dividir o momento presente. Afinal, se perguntarmos qual seria a duração do instante, não teríamos uma resposta fácil para ser dada. Ou perguntaríamos quanto dura o presente. se o presente tem duração e pode ser dividido, parte do presente não é presente, é passado ou futuro. E aí a palavra perde praticamente o seu significado. Ou ainda, portanto, ou poderíamos perguntar quanto dura o presente, ou ainda, quando o presente se transforma em passado, dois segundos, um segundo, meio segundo, um crono, dois cronos, não seria o caso de perguntar para Zenão Geleia qual seria a duração do instante, mesmo correndo o risco de ficarmos aprisionados dentro de mais um dos seus famosos paradoxos? Assim, o passado também não existe. O que existe são nossas memórias ou os textos históricos nos quais estão escritas várias narrativas sobre eventos que já aconteceram. E os eventos que já aconteceram recebem a etiqueta de passado, a rubrica de passado. Acreditar que o tempo é um fenômeno da natureza é a mesma coisa que acreditar que as faces do Monte Rochmor, eu ilustrei ali o Monte Rochmor, são naturais ou são um aspecto da natureza, esquecendo-se ou ignorando que aqueles rostos foram esculpidos por um infeliz membro da Ku Klux Klan, um tal de Gurtzson Borglum. Então, o tempo é um cálculo, ou, para ser mais exato, é o resultado de um cálculo. É uma operação mental que, por sua vez, depende daqueles quatro fatores que eu já assinalei várias vezes logo atrás. Portanto, um relógio que só faça tic-tac, 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 e cujos ponteiros permaneçam nas mesmas posições é um relógio inútil, porque não marca as alterações regulares e necessárias para que as comparemos com as alterações do mundo. Acordar, entrar no trabalho, sair para o almoço, voltar para o almoço, sair do trabalho, ir à consulta com o médico. Então, a ampulheta entupida também é inútil. Vamos imaginar que exista este relógio que faz tic-tacs de forma regular e exata, mas ele não tem ponteiros. Fica lá, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, colocamos ao lado dele um escravo, eunuco, que ficará contando por toda a sua vida os tic-tacs. E sempre que ele ouve um tic, ele grita um. Depois ele ouve o tac, e de novo ele grita um. Ora, isso é completamente inútil também, porque a homogeneidade dos tic-tacs é transformada numa outra sequência de homogeneidades, uma sequência de um. um, um. Ora, isso é completamente inútil, portanto. Por quê? Porque esta outra sequência de homogeneidades também não permite marcar a diferença e a alteração necessárias para que nós consigamos inferir a passagem do tempo. Agora, se para cada tic-tac o escravo disser um número diferente que respeite a ordem da contagem, um, dois, três e assim até o fim do dia, nós podemos marcar um encontro e combinar que vamos nos encontrar no bar da esquina quando o escravo disser o tic de número 28.126. E vamos encerrar o nosso encontro no tic 38.126. Então, depois de 5.000 tics e depois de 5.000 tics, tá, a gente pega e encerra o nosso encontro. Podemos dizer, portanto, que o tempo é a distância que separa duas memórias. Já afirmei isso aqui. ou a medida entre duas memórias. A memória do nascer do sol e a memória do pôr do sol. É essa medida. O tempo sempre depende de comparações. Por isso que ele é relativo. Ele sempre está relacionado com alguma coisa. Ele não é uma instância primordial e originária, tal como os deuses gregos pretendiam que Cronos fosse. Cronos, filho, no caso, de Urano e Gaia. O tempo ele é uma instância abstratamente derivada da relação entre vários elementos. A mudança que tem que ser perceptível, seres sencientes capazes de perceber a mudança, a memória das mudanças e a contagem. São esses quatro elementos que eu estou colocando aqui como elementos constitutivos da ideia de tempo. Então não existe um tempo contínuo, uniforme, idêntico para todos os seres. Tem aquela famosa explicação de Einstein, né? É quase jocosa, que alguém pergunta para ele o que é a relatividade. Ele fala que a relatividade é quando o tempo passa rápido e você está perto de uma pessoa bonita, de uma mulher bonita, e o tempo passa devagar quando você está fazendo uma coisa muito chata. Mas passa mais pela experiência subjetiva. Enfim, não existe um tempo contínuo, uniforme, idêntico para todos os seres. que nós possamos determinar que a passagem de um segundo corresponde aos 9.192.631.770 ciclos de onda eletromagnética do Césio 133 necessários para se dar a transição entre os dois níveis hiperfinos do mesmo elemento em seu estado fundamental e a uma temperatura de zero calvin. Isso tudo é apenas um produto extremamente refinado, extremamente complexo da capacidade humana de refletir, pensar e organizar as suas próprias memórias. O tempo, portanto, não é uma intuição. O tempo é uma construção que depende fundamentalmente da nossa memória. da nossa memória. da nossa memória.